Fala galera, beleza? iShowGamer aqui E hoje pessoal, estou aqui pra trazer pra vocês Mais um Youtuber vs Inscritos, pessoal Só que hoje, eu não vou trazer tipo meio que a partida toda Eu só vou trazer pra vocês todos os kills que eu fiz Basicamente tipo um meio que editado, né Espero que vocês gostem, não é algo que eu pretendo trazer pra vocês Eu tipo, eu prefiro trazer comentado e tal Mas ficou bastante kill, então eu vou deixar meio que uma edição pra vocês aí Pra vocês verem todos os vídeos E também pessoal, pra perguntar se vocês querem que eu traga mais Esse Youtuber vs Inscritos, que a gente tem feito bastante Então mano, é só você me seguir no Twitter Que eu sempre aviso quando vai ter e tal, mano É um evento bem legal, e é uma interação Foda com vocês, né pessoal? E eu espero que vocês curtam Não esqueça de deixar seu gostei, beleza? Vamos pegar a meta de likes Aí nesse vídeo de PVP, que ficou bem épico Galera, eu espero que vocês curtam, beleza galera? E fiquem aí com o videozinho, basicamente vai ser uma edição De kills aí, ficou bem legal, espero que vocês gostem E é isso aí pessoal Um beijão, falou e apreciem o vídeo Meus amigos, é nóis mano, abraço Falou E aí 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 Pode vir, moleque! E aí 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 Labehold and sane, lost in our days, but we live and we pray Tchau 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 E pessoal É nóis Aquele abraço Eu fui